Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Então, quit! Build Battle Team Vamos lá ver o que é que ocorre Que temas é que temos aqui? Droid, Robbery Dragon Egg e Circus Circus Robbery Eu não sei o que é Robbery Dragon Egg Vamos para Dragon Egg Dragon Egg O que eu preciso? Preciso disto Lava 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 Muita lava Creeple Spawn Enderman Talvez Ok Acho que não precisa de muito mais coisas Ok, vamos lá fazer o nosso Dragon Egg Vamos lá abrir aqui Vamos meter o chão todo de lava Isso mesmo O chão todo de lava Ok Vamos lá fazer o nosso Dragon Egg Como é que eu hei de fazer um Dragon Egg? Eu não faço ideia Dragon Egg é todo tipo É todo feito Neste material Isto é um Ender Isto é um Ender Como é que se chama? Obsidian 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 Eu já não jogo bem craft há bastante tempo Eu já nem sei craftar É complicado eu craftar Porque eu já nem sei Agora vou tentar respirar menos para o microfone Não, mas eu respiro Eu respiro É normal que eu respiro para o microfone Porque eu também respiro Sou uma pessoa Igual a vocês Ok, vamos lá fazer um ovo Espera Pode ser assim Tem que ser Assim Talvez Um, dois, três Três, quatro, cinco Ok Um, dois, três, quatro, cinco Ok Três, quatro, cinco Ok, acho que Acho que não vou sair lá muito bem com este Dragon Egg Mas vou tentar dar o meu máximo Ok Assim Assim Mano, é que eu não É que há pessoal que vai ao Google fazer Ver as chenas Eu não vou ao Google fazer chenas Eu sou Sou forte Forte, forte Graças que eu estou a meter blocos fora do sítio Bem, ok Assim Assim Talvez Espera lá Acho que Estou a fazer mais Assim Hum Começa a subir? Será que começa a subir? Será que começa a subir? Ai, eu odeio a lava Estou a meter blocos no chão É do caraças Ok Ok Quanto tempo tenho? Tenho dois minutos Ok Ainda posso estar um bocadinho na descontra Ok Ok Assim 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 Não é que tipo Meter o chão assim vai ser complicado Ok Porque vai demorar ainda Ok 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 Eu tenho saudades Tipo Sériis de minecraft Agora ultimamente Ninguém tinha feito séries de minecraft Eu acho que já passou um bocadinho tipo Não é passou da moda Mas Epá O pessoal fartou-se um bocadinho de ver séries de minecraft E eu acho que tipo Séries de minecraft É aquela base nos canais do youtube Toda a gente tinha uma série de minecraft Do tipo Com o modpacks e o caraças Modpacks Modpacks É difícil de me molha jogar modpacks Só que para ti serve para Que aguento com alguns modpacks É do caraças Eu antes jogava com o it's e isso Com modpacks Mano Eu digo Nós passávamos muitas horas a jogar Era muito divertido Muito divertido Vocês não têm noção Quer dizer Provavelmente alguns de vocês têm noção Porque muitos de vocês jogavam com os amigos Com o modpacks e o caraças Era bem divertido Sinceramente Eu tenho muita saudade de jogar com modpacks Ok Sim Tenho muita saudade Provavelmente Isso é uma cena que se tem de falar com o pessoal Resolvendo bem Arranjar um cérebro Porque Epá Sinceramente É muito divertido É muito divertido Modpacks Estou-vos a falar a sério Ok 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 Isto parece um ovo Ah Mais ou menos Mais ou menos Ok Vamos pôr aqui uns andermans Será que eu posso meter na lava? Não sei As grounds Ora Ah Ah, é? Ender Ender Bem, eu acho que, opa, não está mal Mas também não está bom Ok, um pouquinho assim, acho que é muito mais fofo Mas, ok, vou dar poop Ok, vou dar poop Ok, isto é o que? Dragon egg What the fuck is this? Mano, está fofo Ok, ok Está fofinho, porque o dragão está fofinho Não vou dar poop, porque o tema não era legal O que é esta merda, mano? Super poop, está a fazer o devil Oh, oh Achas mesmo, bro? Vai, o meu, o meu Não é aquele cabrão a dar super poop Ok, está a dar good Sinceres, sinceres, sinceres Ok Não, meu irmão, não Não, não, meu irmão Não, mas aquela cena rosta até está ali bem Até fica fixe ali Podia ter metido no meu, o que é isto? Mano, isto é um dragon egg O que é isto, bro? Supostamente ele ia fazer um dragão primeiro Mas tipo Ah, já percebi O que é isto? Tipo A descascar Tipo Tipo Não, mano, isto parece um bolo Parece uma amora Parece uma amora Mano, sinceramente o meu foi o melhor até agora Tipo Eu quero, eu quero-te ganhar isto Tem que vir mesmo um carro bem do meu Olha, olha em que chota Olha em que chota Não, mas até está fofo Vá, vou dar poop, vá Não merece de lá super poop, mas merece poop Que as cenas aquecivas eu fiz que este merda Que é isto? Mano, melhor enderman que eu já vi na minha vida Não há gtm Que é isto? Ok A roba Mano, isto ganhou E eu fiquei em quinto Isto não é marcinho Vamos outro Ok, bora lá aqui no segundo Vamos lá ver se conseguimos ganhar O pessoal não sabe votar Aqui foi um voto mais merda que eu já vi na minha vida Porfa, f**king louvor Vamos lá ver e Temas Canguru, Fishman Tren Ou uma não sei o que Yeti Tren 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 O que é que temos aqui para fazer o nosso treino Ok, rail E rail madeira Ok, para fazer o nosso treino Janela Ok, vamos já começar por fazer o mapa a volta O chão, pera Eu esqueci do chão Eu não posso meter isto aqui Porque eu esqueci plenamente do chão Mano, o carreiro é muito errado Chão assim, ok De madeira provavelmente não devo precisar Ok, vamos lá, chão desta cor Assim, exatamente Ui Treino, ok Vamos lá ver Abrir o inventário Eu vou demorar um bocadinho de tempo Um bocadinho de tempo para fazer isto, ok Hum Primeiro, não pode ser pedra Tem que ser isto Preto Treino, preto Preto É ok, bora lá Assim, desculpem manos, bora lá Hum Tenho que ter Aqui é espaço para a cadeira Espaço no meio E assim, ok Espaço para a cadeira Espaço no meio Assim Supostamente ali tem que ter umas rodas Umas Fuck de rodas Ok, assim Treino Ok, assim Ah Isto é supostamente a cabine Cabine Depois para cá Assim E assim Assim Ok Assim E aqui outra roda Aqui outra roda Ok Ok, assim Separar aqui no meio, né Oi Isto bloco está aqui mal Assim Mano, como é castanho é giro Como é castanho, tipo É diferente Quer dizer, deixa aumentar assim um bocadinho muito para a frente Um bocadinho muito Um bocadinho muito Uau Este português está demais, mano Este português é do caraças É do caraças É do caraças Ok, assim 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 Ok, assim Isto é a cabine Quer dizer Quer dizer Ui, está Tem de ser mais largo Tem de ser mais largo Oh, meu Deus, que eu já fiz bosta Fiz bosta da grossa Fiz bosta da grossa Não vou conseguir fazer o meu treino a tempo Não vou conseguir fazer o meu treino a tempo Ah, não tenho 10 minutos Acho que Ainda tenho tempo Pode chover Ok Ok Hum Sim Fechar Eu penso muito Eu penso muito nisto Ok Isto é a cabine Agora Agora tu entras Fechas assim Aqui Tem uma porta aqui Agora Isto é a entrada Duas janelas Não Assim Uma janela aqui Isto é a janela aqui Tem de entrada aqui Agora Janelas aqui E janelas aqui E aqui também Ok Tenho um minuto Isto vai ser o treino mais merda que eu vou fazer na minha vida Quarenta segundos Quarenta segundos Para terminar o meu treino Treino Inferno Não Quinta-se dois Nem map Vou conseguir fazer Nem cenas bonitas Vou conseguir fazer Trinta segundos Ok Agora Um Um Deis Ok Caga Pior Merda Que eu já construí Eu este não ganho Eu este não ganho Eu este não ganho Este tenho a certeza aqui Que não ganho Olha-me isto Ah mano Ia ficar giro Olha Ainda preciso ir ao primeiro Super pulpo Toda a gente a dar super pulpo Tristezas a minha Tristezas Eu podia ter mais tempo Fazer uma cena muito mágica O que é isto? O que é isto no cu? O que é isto? Dourado O tipo que vai convencer O dourado O que é isto? É treino? Isto não é treino Isto é carrinhos mano Olha Estou para empurrá-los Estou para empurrá-los Estou para empurrar os carrinhos Isto aqui é o que? Ah pá Ainda dou trabalho Mas isto não é um treino Ahn 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 Tá boa a ideia Dar ok Tá boa a ideia Eu percebi a ideia dele Tá muito boa Ok Não Pixel art não Pixel art não Este gajo Deve ter feito pixel art depois Tipo cagou Deve ter feito em 1 minuto Ok vou dar Pup Do palhaço Do palhaço Do palhaço Oh olha que gira a porta What Olha que fofo Ok Isto é pixel art Não pixel art Não pixel art Não pixel art É pixel art Oh Adoro é estranho Adoro 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 Ok Ok Solta Este aqui Ah Este ainda está fixe Vou dar a good Good Este vai ganhar Provavelmente Pelo menos por mim ganhava Porque está fofo Que esta merda mano Não Não 666 Olha que macabro Não mano Ah mas está fixe a ideia das rosas e etc Já percebi Aqui Não Pup Não Não estou a perceber Pup Pup Pessoal é retardado Pessoal é retardado Olha aí nisto É o que eu digo O pessoal aqui não volta no que está mais bonito Volta no mais estúpido Que houver E pronto mano Espero que tenham gostado este vídeo E não se esqueçam de deixar o vosso forte like Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau Tchau Tchau